Em função do aumento das estatísticas de criminalidade em Gaspar, a Polícia Militar está inovando em ações de prevenção e combate à violência na cidade. Na última semana, foi dada início a uma operação de fiscalização em bares próximos a escolas. Já no primeiro estabelecimento fiscalizado, o bar do Cunhado, próximo à escola Marina Vieira Leal, no Barracão, foi encontrado o alvará vencido. De acordo com o comandante da Polícia Militar de Gaspar, capitão Heinz Hertz, a atuação nesses locais tem o objetivo de solucionar problemas recorrentes no entorno das escolas. Masculinos menores que vão nos colégios para praticar furto, incomodar aluno, então a gente quer fazer essa operação porque a gente identifica que um bar muito próximo à escola não passa uma mensagem correta. Segundo o comandante, em Gaspar existem pelo menos 29 bares próximos às escolas. Todos eles passarão por essa fiscalização. A medida tem o objetivo também de auxiliar no combate à evasão escolar, visto que um estabelecimento como este pode ser convidativo para jovens que não estão muito empolgados com os estudos. Primeiro, para identificar quais são os bares que estão regulares, identificar se há problemas de ordem pública nesses bares, se a gente vai encontrar alunos nos bares matando aula, se a gente vai encontrar menores ingerindo bebida alcoólica. E identificar qual a distância desse bar, desse colégio, para identificar também, junto com as escolas, quais são os problemas que a escola está tendo que pode ter decorrência dessa questão dos bares. Atualmente, não existe uma lei que delimite uma distância mínima para a instalação de um bar em relação a uma escola. O recomendado pela Polícia Civil para a emissão de avaraz é uma distância de 250 metros. A intenção da Polícia Militar é iniciar uma campanha com base nos dados obtidos nesta operação, junto à Secretaria de Educação e à Câmara de Vereadores, para que este critério seja regulamentado. A gente quer confeccionar um relatório com todo esse diagnóstico que a gente vai fazer e encaminhar para a Casa de Leis, para que seja feita uma lei, a exemplo do que foi feito em Florianópolis e outros municípios do nosso estado, só pode atuar em uma área de 500 metros de uma escola. A gente não quer que o comerciante perca o seu negócio, mas na verdade a gente quer que ele se readeque a essa realidade. A gente quer que ele se readeque a essa realidade.